Vai mais uma super produção hein, CDzão Trevisol tem esse volume 2 Pensa num sábado agoniado aqui migão, vem só fazer o CD o povo não deixa não, quieta Mais 15 dias pra voltar agora hein E o praíro tá por aí O homem que nunca puxou um suco ali de floresta migão E o Rafinha, o homem que era fogueiro aí virou caminhoneiro amigão Mais um sonho realizado então hein Seja bem vindo Rafinha ao tapetão E o salada tá por aí, galera de Goiânia E o seco, o homem que pesa 20 quilos molhado aí, segura do seco E o Sérgio da Palhosa tá por aí, o homem que nunca levou a maçã ali pra Imperatriz em migão O homem que puxa a fruta do pecado hein CDzão Trevisol denso, volume 2 E o Socorro, o parceiro de gaiola do Gusta na Uruana hein Só com um cor e ó no dedo migão E o Tanga, galera que apresenta o Urubici Santa Catarina O povo da maçã DJ E o Tijolim O homem do 102 do Shureka hein Você não falou que o Paralame de Dureport Levou o magnato Ficaram 10 dias no paredão do Big Brother lá no Negodinho Balsas hein, lá no Matheus, Balsas do Maranhão Matheus, o Big Brother E o magnato, era caminhoneiro, virou flugueiro Você não falou isso não, migão Onde que vai pregar o adesivo do GBN E o topinho, tá por aí O homem do escaninho azul hein, migão O homem que faz o César do Belém aí é original hein O abracinho é o outro tanga aí O tanga melhorado O abraço vai, conta da rapaziada hein E o velhinho O homem que mais gosta do sapé então aí hein E o Wallace Magrelo E o Vartim, tá por aí É os truta do Guns hein Galera que com certeza tá fazendo parte do Cerezão Trevisual Denso, volume 2 Agora 24 por 28 Pra andar na frente do Guns Só o para-choque, migão Quanto isso, vem mais um Você não falou que o Guns teve que ficar um mês no Butantan Pra aprender a dormir e rolar de gogobre hein Jovem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri